Nós tínhamos vindo a assinalar datas importantes da Angra e, neste caso, o monumento do Pico das Cruzinhas. Portanto, este monumento faz este ano 85 anos e estamos a comemorar, digamos, essa história, esse edificar de um monumento que é tão particular. Sejam bem-vindos a mais um programa. O padrão do quinto centenário da descoberta dos Açores, popularmente conhecido como Pico das Cruzinhas, completa 85 anos. O município de Angra do Heroísmo quis assinalar esta data com a inauguração de uma exposição com a intervenção do historiador Vítor Brasil. Vamos saber mais. O padrão do quinto centenário da descoberta dos Açores, popularmente conhecido como Pico das Cruzinhas, completa 85 anos. O município de Angra do Heroísmo assinalou esta data com a inauguração de uma exposição que, segundo a variadora Raquel Ferreira, recorda não só a edificação do monumento, como também a nossa história. Nós tínhamos vindo a assinalar datas importantes da Angra e, neste caso, o monumento do Pico das Cruzinhas. Portanto, este monumento faz este ano 85 anos e estamos a comemorar, digamos, essa história, esse edificar de um monumento que é tão particular. E porque o que é do passado traz-se para o presente, o objetivo desta exposição passa por dar a conhecer aos cidadãos a história da sua cidade e dos seus antepassados, criando um certo afeto pelo lugar onde vivem. É importante assinalar as datas porque elas tiveram uma importância histórica. E este sítio, para além de ter uma importância histórica, porque assinala os 15 anos dos Açores, assinala a vontade das pessoas celebrarem essa data, é também uma maneira das pessoas criarem um certo carinho para o sítio onde vivem. Porque há um pouco uma expressão que é sermos tristas nas nossas próprias cidades. Para os mais curiosos, esta mostra lembra não só os antigos documentos, como também fotografias da época em que o Pico das Cruzinhas foi construído. É reavivar essas memórias, também é muito interessante porque aqui trazem-se os antigos documentos, nesta exposição, as fotografias antigas, porque a escrita também evoluiu e se nós formos ver aqueles documentos, a escrita já é um pouco diferente. Tem toda esta carga e como aqui o Ruben explicou, são as várias formas de comunicação que também estão aqui presentes. Restaurada este ano pela primeira vez e passados 85 anos da sua construção, o Pico das Cruzinhas encontra-se em excelentes condições para a visita. A construção quis perpetuar um monumento que é de passagem obrigatória para quem visita a cidade. Esta exposição é uma delas, tem esse intuito, para além do mais, que foi um monumento que foi intervencionado recentemente para também perpetuar, para poder perpetuá-lo no tempo e também perpetuar e melhorar as condições deste mirador de excelência que é efetivamente o Pico das Cruzinhas. Depois de inaugurada, a exposição vai passar por várias escolas do Conselho com o objetivo de dar a conhecer aos mais jovens a história da sua cidade. Os 85 anos do padrão do quinto centenário da descoberta dos Açores em destaque no nosso programa. Voltamos amanhã para mais um Terceira Dimensão. Até lá! Tchau! 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 Tchau!